Bem, o programa Gente Legal vai fazer a cobertura de mais uma visita do pastor-presidente nacional da Assembleia de Deus Madureira, pastor Samuel Ferreira. Nessa oportunidade ele veio à Assembleia de Deus Adipel numa reunião trimestral de obreiros. Toda essa unção e tudo o que aconteceu aqui, você confere a partir de agora no programa Gente Legal. Pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Bem, estou ao lado aqui do presidente, pastor Samuel Ferreira. Pastor, o senhor que já veio aqui na Adipel pela primeira vez quando era pequena igreja e hoje o senhor tem vindo pela primeira vez depois da Adipel com essa nova sede. Qual foi a impressão, o que o senhor achou aqui, pastor? Olha, inacreditável. Eu fiquei até olhando o projeto que foi feito porque era tão pequeno e de repente ficou tão grande que a gente nem acredita. E o clima da igreja, maravilhoso, maravilhoso. Pastor Nilton, pastora Lídia, Josué, todo o ministério estão de parabéns. Para terminar, um recado para a família brasileira e em especial para a família goiana. Goiás é a nossa terra. Eu sou cidadão goiano por lei e agradeço muito a Deus por isso. A família deve sempre ser a célula máter da sociedade. Nós estamos vivendo os piores ataques que já houveram à família. Mas cabe a nós e a igreja continuar mantendo a existência dela do jeito que Deus criou e sem acreditar nessas mudanças que querem fazer. Não pare por nada. Não pare por nada. Tudo que o diabo quer é que você pare no meio do caminho. Olhe para ele e diga, eu não vou parar. Eu sou persistente e eu vou em frente do jeito que tiver que ser e Deus vai me abençoar. Pastora Keila, é um prazer mais uma vez estar em Goiânia, aqui na Adipel em especial. E muito bom ter vocês aqui com a gente. O prazer é meu, a gente ama Goiânia, é um prazer muito grande estar aqui nessa manhã e sendo tão bem recebido em todos os lugares aqui. Obrigado, pastora. Eu trouxe a pastora aqui até para falar um pouquinho para nós sobre o trabalho que já vai realizar o próximo ano, que é o 48º da Cibem, que vai acontecer aqui em Goiânia, é isso? Aqui em Goiânia, lá na Catedral da Fama, o pastor Abigail, juntamente com o pastor Abinaí, eles vão estar recebendo o 48º Congresso e nós já estamos indo rumo ao 50-anário desse bem. Daqui a dois anos, 50 anos, nosso congresso está uma bela senhora. Eu amo muito a pastora Lídia, o pastor Milton, já de muitos anos, sempre tive por eles um respeito e um carinho muito grande. O pastor Josué, o pastor Josué, que tem sido o meu repórter aqui também, é uma honra ter o senhor fazendo parte dessa equipe conosco, desempenhando um trabalho fundamental. Mas hoje é eu que vou lhe perguntar algo, porque a gente percebe aqui a recepção, essa igreja é amorosa, e toda vez que nós viemos aqui, é sempre assim, né pastor? Não é só a visita do presidente, não. A igreja de Péu é uma igreja amorosa, é uma igreja receptiva, é uma igreja onde realmente Deus tem feito algo maravilhoso, né pastor? Nós estamos sempre prontos para receber os nossos visitantes, onde encontram a palavra de Deus, um louvor abençoado e pela receptividade da igreja também. É uma igreja que acolhe bem as pessoas e a gente está aqui para atender melhor as pessoas que vêm louvar o Senhor. Eu fico feliz de poder participar aqui nesta manhã, deste evento em que estamos recebendo aqui o pastor Samuel Ferreira, juntamente com a sua esposa, as pessoas que integram aqui, e veio aqui trazer uma palavra tão importante para todos nós, uma palavra de fé, de esperança, em dias melhores para o Brasil, em dias melhores para Goiás. É muito gratificante para nós nesta manhã termos a presença da palavra da presidência, porque para nós é muito gratificante termos essa oportunidade de sabermos qual é a mentalidade do nosso presidente, uma palavra de Deus que edificou muito as nossas vidas nesta manhã. Meu pai é general, meu pai é general, meu pai é general, deixa eu lhe dizer uma coisa, filho de general não vai morrer de fome, não vai ficar envergonhado. Fala para a gente um pouquinho sobre a visita do pastor-presidente da Nacional da Assembleia de Deus aqui na Adipel. Para nós foi uma honra muito grande, não dá nem para falar, porque ele, com todos os compromissos que tem, veio de uma convenção em Brasília, para estar especialmente aqui conosco, trazendo uma palavra, assim extraordinária a palavra dele, algo inédito, que até é uma interpretação bíblica, que eu nem tinha ainda visto por ninguém, e foi lindo. Pedro do Vico, a Adipel está honrada por essa presença extraordinária, os nossos obreiros compareceram, então, essa visita trouxe algo renovador para a nossa igreja, trouxe um ânimo para o nosso campo, trouxe uma visão maior para toda a nossa igreja e nossos obreiros. Então, uma alegria imensa.